Não duvidem disso. Os animais são nossos protetores, muitas vezes, sabe? Porque eles sentem antes de nós. E os espíritos dizem que quando a pessoa chega com uma carga muito violenta, que vai fazer a gente ficar doente, vai atingir um filho da gente, eles permitem que o animal capte. Cachorro vira-lata, então, é uma maravilha ter. Porque ele já tem uma resistência, né? Ultimamente, graças a Deus, as pessoas estão adotando cachorros, né? E isso é fantástico, porque a gratidão de um animal que foi adotado é um negócio espiritual, espiritual. E é claro, o animal convivendo com a gente troca psiquismo, o deles ainda no bicho, e o nosso, a troca psíquica.